Capítulo treinta e nove E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuque de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a benção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo! Porém, ele recusou e disse à mulher do seu Senhor, Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos de casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, Deita-te comigo! E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu Senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mora. E o carcereiro mora entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mora não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E o carcereiro mora não teve nada. Amém.